O que é isso? Os carecas não passam não, velho! Vai, Marcelo, vai embora, pelo amor de Deus! Fala com ele! Vai, vai! Vai embora, né? Esse vídeo aqui é manchar, gente, no rolo, hein? Vixe Maria, fodeu! Vixe, Marcelo, com o pé, não muda nunca, velho! Aí, Hugo, de fora é nossa!